Boa noite, irmãos, do texto dos homens da cidade de Santo Antônio, Rio Grande do Norte. Desde já estou agradecendo por esses vídeos que vocês estão enviando para mim, para me colocar no meu canal. Desde já estou agradecendo a coordenação aos membros. Que Deus abençoe vocês nessa missão tão maravilhosa. Que nosso Senhor Jesus Cristo e a Mãe Santíssima continuem intercedendo por vocês. Que o Espírito Santo de Deus continue nos seus corações para que vocês dêem continuidade a essa missão maravilhosa. Que assim seja. Amém. Boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Reunindo mais uma noite para rezar mais um Santo Terço. Para pedir a proteção de Deus e da Virgem Maria nesta terça-feira. Pedindo a permissão a você para entrar na sua casa, para junto conosco participarmos deste Santo Terço, desta Santa Devoção, a Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Por isso nós vamos dizer que nós estamos reunidos na presença daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que estuíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Divino Espírito Santo, fazemos que aprestem retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos pedir sobre nós a misericórdia e o perdão de Deus. Reconhecer as nossas culpas, as nossas faltas. Pois é reconhecendo as culpas, reconhecendo as faltas, que nós possamos entrar na presença de um Jesus misericordioso. confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Amém. Que o Deus rico em misericórdia tenha compaixão de todos nós e dos nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Vamos professar a nossa fé. Diante de um Deus que é Pai, diante de um Deus que é amor. Vamos dizer que nós cremos, cremos sim em um Deus misericordioso. Cremos na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Que nós cremos na ressurreição, na vida eterna. Por isso, rezaremos o creio em Deus Pai, dizendo e professando que a gente crê. Então, que nós possamos dizer isso com fé, com devoção, com amor a Deus, com toda devoção e fé e esperança em nosso coração. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pons pilavos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia. Subiu ao céu. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde ar devia julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Que esta oração que o Senhor nos ensinou, nos ensine a caminhar. E, como diz o mesmo Senhor, quem canta reza duas vezes, convidamos todos os filhos de Maria a cantar essa linda oração. Pai, louco, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia Nos dai hoje e perdoar As nossas ofensas, assim como nós Revoamos para quem nos ofende, Não nos deixeis cair em tentação, Mas e vários e todo o mal, E todo o mal, E todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogais por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogais por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogais por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Frio e ao Espírito Santo, Assim como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Por meu Jesus, Perdoai-me, E fraia do fogo do inferno, Levai as almas, O Deus, para o céu, E socorrei principalmente, As que mais precisarem, Da vossa misericórdia. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Glória ao Pai, ao Pai. Boa noite, Boa noite, E oferecer o dia, Se me tiverem o mistério, A auxílio de Maria, Perdoa das almas, Siga do nome do céu. Pai nosso que estás no céu, Santo Ricardo, Seja o vosso nome, Venha a nós, Ao vosso nome, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra, Vão no céu. O bom nosso, E cada dia, Cuidado, Perdoai-me, Assim como nós, Vão no céu, Vão no céu, No céu, Amém. Ave Maria, Cheia de graça, Senhor e confusco, Bendito e sessão, Entre as mulheres, Bendito é o fruto, Vossa ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogás por nós, Pecadores, Agora e na hora, Nossa vontade, Amém. Ave Maria, Cheia de graça, Senhor e confusco, Bendito e sessão, Entre as mulheres, Bendito é o fruto, Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogás por nós, Pecadores, Agora e na hora, Nossa vontade, Amém. Ave Maria, Cheia de graça, Senhor e confusco, Bendito é o fruto, Entre as mulheres, Bendito é o fruto, Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogás por nós, Pecadores, Agora e na hora, Nossa vontade, Ave Maria, Cheia de graça, Senhor e confusco, Bendito é o fruto, Entre as mulheres, Bendito é o fruto, Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco, bendita o seu Deus e a sua mulher, e bendita o fulho do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco, bendita o seu Deus e a sua mulher, e bendita o seu Deus e o seu Deus e o seu Deus. Santa Maria, amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco, bendita o seu Deus e a sua mulher, e bendita o seu Deus e 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 o Ave Maria, cheia de graça do Senhor é convosco, Ave Maria, cheia de graça do Senhor é convosco, Santa Maria, Mãe de Deus, ó graça por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, ó graça por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a seus vós, entra a mulher e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ó graça por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a seus vós, entra a mulher e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ó graça por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça e senhora convosco, bendita a seus olhos entre a mulher e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça e senhora convosco, bendita a seus olhos entre a mulher e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça e senhora convosco, bendita-se hoje entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o abraço por nós, pecadores, agora e na hora de nós, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, amém. Por meu Jesus, perdoado e divado no fogo do inferno, levai os alvos para o céu. Socorro eu, principalmente quem mais precisava da nossa misericórdia. Nossa Senhora de Fátima, o abraço por nós. Nossa Senhora Aparecida, o abraço por nós. Boa noite, irmãos. Este terceiro mistério, agradecemos a Deus pelo dom de nossas vidas e também agradecemos pela paz e harmonia que está semeando no mundo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pai nosso de cada dia de Deus, perdoai-se a nossa presa, assim como nós perdoamos a tua vida. Não deixeis cair em tentação, mas levá-la na mão, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entradas mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entradas mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entradas mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por meu Jesus, perdoai-me, livrai-me do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. Nossa Senhora de Fátima, roga-se por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós a entrar no médio, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga-se por nós, pecadores, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós a entrar no médio, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga-se por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós a entrar no médio, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga-se por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós a entrar no médio, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga-se por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós a entrar no médio, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga-se por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, que Deus te abençoe, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. O meu Jesus, perdoado e pardoado, o fogo e o pé, levai-la a alma do que está na terra, e socorrei principalmente as que mais precisarem da nossa misericórdia. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai-se por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai-se por nós. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Boa noite a todos. Boa noite. Em nome é Lá, o Páscoa e o Espírito, Pai nosso que está no céu, que está no fim do vosso ventre, venha com o vosso ventre, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como nós. O Pai nosso, que cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos direi de cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-se por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus por estar aqui neste lindo dia. Já caiu uma chuvinha, com a graça de Deus, para rezar o quinto mistério e agradecer a todos que precisam e necessitam de oração, a todos os incêndios que necessitam de acalento, de oração. Gostaria também de agradecer ao Filho de Maria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso nome, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. Pai nosso que cada dia, ainda eixo, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e na hora de nossa morte, amém. Por isso nós vamos agradecer a ela com essa salva e raiva. E ao mesmo tempo agradecendo a você que nos recebeu na sua casa nessa segunda-feira, que deixou a gente entrar no seu lar, participar junto conosco. E que nós possamos, meus amados irmãos, cada dia, diante aqui do nosso texto com os filhos de Maria, professar, dedicar a nossa fé diante de um Deus, acreditar na intercessão de Nossa Senhora. Acreditar que ela é a mãe que intercede ao Filho de Deus. Por isso, vamos agradecer a ela. Vamos agradecer a ela nesta salva e raiva. Dizendo que a gente confia e acredita. Infinitas graças, cuidamos, soberana rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignarmos agora e para sempre, tomarmos debaixo de vós, poderoso amparo. E para mais vos agradecer nesta noite, vos saudamos com a salva e raiva. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vinda do Sul, esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, degradados filhos de Eva. A vós, suspirando gemendo e chorando nesse vado de lágrima. E após a devogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos ouveem. E depois desse desterro, mostrai-me, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemento, ó piedoso, ó doce e sempre, Vigem Maria. Rogai por nós, santa mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Que Deus possa nos abençoar e nos guardar. E até terça-feira, se assim o Criador nos permitir. Boa noite para todos. Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria estarmos juntos para refletirmos mais no Santo Evangelho, onde hoje Jesus nos apresenta que eu estava na casa das irmãs Marta e Maria. E logo, Marta muito preocupada, muito ocupada, enquanto Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, aprendendo de Jesus. No entanto, Marta vai, repreende Maria e pede para que Jesus peça que ela vá ajudar. Então Jesus repreende e Marta disse que Maria escolheu a melhor parte. Isso para dizer que ela deveria fazer o mesmo, que ela deveria sentar e ouvir a palavra de Jesus. E quantas vezes nós não conseguimos sentar e ouvir o que Jesus tem a nos falar. Às vezes estamos tão preocupados com os afazeres, com os desafios da vida, com os problemas, que esquecemos de se ouvir a palavra de Jesus, que esquecemos de silenciar e ouvir o Senhor falar ao nosso coração. Hoje Jesus nos lembra que é preciso nós abrirmos o nosso coração, e principalmente o nosso ouvido, para aprendermos e buscarmos ouvir a sua palavra atentamente. A cada dia nós somos convidados a buscar mais a Jesus, a vivermos a dinâmica do amor, a dinâmica do perdão, a dinâmica da ternura, porque eu preciso ser para o meu irmão aquilo que eu quero que os outros também sejam para mim. Por isso que o Senhor vai lembrar que eu só posso oferecer ao outro aquilo que eu primeiro tenho, aquilo que eu primeiro carrego no meu coração. Ninguém pode oferecer ao nosso irmão ou à irmã aquilo que não traz no coração, aquilo que não transborda. Então se eu tenho amor, eu vou oferecer amor. Se eu tenho ódio, eu vou oferecer ódio, porque eu só posso oferecer ao meu irmão aquilo que eu trago dentro de mim. Então hoje o Senhor nos lembra que é preciso ouvirmos a sua palavra, deixarmos de lado os afazeres, porque isso eu faço a qualquer momento e a qualquer hora. Mas a palavra do Senhor, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser proclamada, evangelizada. E eu preciso, com o meu testemunho, evangelizar o meu irmão. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e que Ele nos dê a sua paz. E meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos fazer como Maria, que preferiu ouvir a palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor. Então que possamos, a exemplo de Maria, sermos bons servos, bons filhos, e possamos fazer aquilo que o Senhor nos pede todos nos seus evangelhos, é levar Jesus ao outro. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e que Ele nos dê a sua paz. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Dê-se sobre cada um de nós. Abençoa o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Amém. A minha Senhora e também a minha alma Eu me ofereço inteiramente em toda forma E em provar a minha devoção Eu hoje cuidou meu coração Mostra que a corretória o desolvido de a boca Tudo o que eu sou Eu me lembro que a voz cresce Tem bom para agarrar Guardar e defender-me Com o Filho consagrar a nossa mente Com o Filho consagrar a nossa mente Viva Nossa Senhora Viva 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 Nosso Jesus Cristo Viva 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 Obrigado.